Sérgio Moro deu entrevista para o Pedro Bial e confirmou a sua pré-candidatura à presidência da República e já deu uma sinalização econômica de que terá Celso Pastore, um dos economistas, aliás, mais renomados do país, apesar de não ser absolutamente ou 100% um liberal, é uma pessoa que tem experiência no setor público e que defende responsabilidade fiscal. Então o Moro já está sinalizando com início de equipe e confirmando a sua candidatura à presidência da República. Vamos falar sobre isso. Logo depois, claro, que você mandar aquela condução coercitiva em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar também que tem um manual de debate político já disponível aí na loja do MBL, disponível na Amazon, disponível na Americanas, disponível no Submarino, em tudo quanto é lugar que você quiser adquirir este mais novo livro, está aí, o link vai estar na descrição para você que quiser. Muito bem, o ex-ministro Sérgio Moro concedeu entrevista para o Pedro Bial, falando um pouco sobre as suas intenções de disputar a eleição, sua pré-candidatura à presidência da República. Ele tem sinalizado e reforçou mais uma vez que deve ter uma equipe econômica comprometida com responsabilidade fiscal, comprometida especialmente com o controle da inflação. Lembrando que o Pastore já foi presidente do Banco Central no governo Figueiredo, um período em que a inflação estava razoavelmente controlada, apesar da gente ainda não ter a consolidação da nossa moeda, como no governo Fernando Henrique, no governo Itamar. Muito bem, nós temos essa sinalização econômica por parte do ex-ministro Sérgio Moro, o que para mim é positivo, acho que quanto menos ele ficar monotemático, falando só de combate à corrupção, combate à corrupção, infelizmente, Jair Bolsonaro acabou desmoralizando a pauta de combate à corrupção, porque ele era visto como um maluco, um outsider, que iria peitar o sistema. Depois que entrou na presidência da República, acabou sendo o mais sistema possível, fazendo acordos com o Supremo Tribunal Federal, com os nomes que ele sempre criticou, indicando para o seu próprio ministério e indicando para o Supremo Tribunal Federal indicações ligadas ao ministro Dias Toffoli, indicações para o seu ministério pessoal ligadas ao ministro Gilmar Mendes, a própria indicação dele para o STF, do ministro André Mendonça, que é um sujeito que escreveu um livro em homenagem ao ministro Dias Toffoli, já trabalhou junto, já foi assessor do ministro Dias Toffoli. E também ele já teve como seu advogado-geral da União, José Levi, nome ligado ao ministro Gilmar Mendes. Depois disso, as alianças com o Centrão, com o PP, com o PL, com todos os partidos, aliás, que ele criticava, né, quando os partidos estavam na coligação do Alckmin, ele dizia que era a coligação da corrupção, ele dizia que era a coligação do Tomalá Dacá, né, que era tudo negociado à política e que se dependesse dele, ele não disputaria a eleição se fosse para fazer exatamente a mesma coisa. Enfim, Bolsonaro desmoralizou a pauta do combate à corrupção, que estava em ascensão e fortíssima 2016, 2017 e 2018, justamente por representar inicialmente uma esperança de ruptura com esquemas de corrupção, com negociatas obscuras na política, e se demonstrou um dos piores integrantes, como ele mesmo se define, do Centrão. Então, quanto mais o Moro puder expandir os seus horizontes, falar mais principalmente de economia, na minha avaliação, não sei se a maior parte de vocês concorda, mas na minha avaliação, um grande tema das eleições de 2022 vai ser a economia, não vai ser saúde, não vai ser a pandemia, porque já vai ter passado um ano da ampla vacinação da população, né, acho que, infelizmente, o brasileiro tem memória curta e vai, boa parte, se esquecer da aberração que foi a gestão de Jair Bolsonaro frente à pandemia, e, infelizmente, também por ter memória curta, o brasileiro, boa parte dos brasileiros, ainda vai dar uma chance pro Lula, ainda vai flertar com a candidatura do Lula, porque lembra, né, na época do governo Lula, o sujeito tava lá comendo carne, o sujeito tava com o filho numa universidade, tava financiando carro, tava financiando uma televisão, claro que ele não tinha, né, nenhuma consciência de que a maior parte do crescimento durante o governo Lula veio em razão de um cenário externo, né, de um boom de commodities e do fato dele ter herdado, né, uma política econômica macroeconômica, né, o tripé macroeconômico, né, muito sólido, um controle da inflação, um fortalecimento da nossa moeda que facilitou muito, né, as balizas fiscais pro crescimento do país com o crescimento da China crescendo 10% ao ano, como comprando, né, commodities, comprando principalmente minério de ferro, comprando soja do Brasil, né, um preço muito alto que fez com que o nosso país se desenvolvesse muito mais que perdesse oportunidades históricas de fazer reformas estruturantes. Isso, infelizmente, boa parte dos brasileiros não vai se lembrar e por isso deve dar uma chance ao Lula. E eu tô dizendo tudo isso justamente pra, no sentido de contribuir com a construção de uma candidatura da terceira via, o Moro deve, sem dúvida nenhuma, falar cada vez mais sobre economia, cada vez mais sobre como ele vai trabalhar corte de gasto, desburocratização, enxugamento da máquina pública, como ele vai fazer pra fazer com que o Estado brasileiro deixe de ser esse instrumento de transferir renda do mais pobre, do trabalhador informal, do trabalhador da iniciativa privada, pro mais rico, em regra, ou um sujeito que tá na elite do funcionalismo público, ou algum empresário lobista que tem uma renúncia tributária, que tem um privilégio concedido pelo Congresso Nacional ou pelo Palácio do Planalto. Quanto mais ele se focar nessa solução na ponta de como ele vai fazer pra que o poder de compra das pessoas aumente, pra que as pessoas comprem mais no supermercado, pra que as pessoas tenham dinheiro pra fazer investimento, tenham dinheiro pra ter uma velhice melhor, tenham dinheiro pra investir mais na juventude, nos mais jovens, e um dos principais problemas do orçamento brasileiro é gastar muito mais em políticas públicas com os mais velhos do que com os mais jovens, comprometendo todo o desenvolvimento de uma geração. Como ele vai fazer pra reestruturar programas sociais destruídos na gestão do Bolsonaro, como o Bolsa Família e o Criança Feliz, um dos governos petistas, outro do governo Michel Temer, ambos bons programas, independentemente do governo em que vieram. Então, quanto mais ele tratar desse tema, maiores as suas chances de ele se posicionar melhor no debate público. Eu acho que as últimas movimentações, tanto dos lulistas como dos bolsonaristas nas redes, mostram que há uma preocupação com a candidatura do Sérgio Moro, a candidatura não foi ignorada, é uma candidatura que não causa incômodo a ninguém, é uma candidatura que ninguém comenta, é uma candidatura que ninguém fala. Mas você vê, né, tanto os bolsonaristas como os petistas atacando a candidatura do Sérgio Moro, justamente por enxergar nela, é uma candidatura que hoje tem 10% da intenção de voto, mas que tem o potencial de crescer, que tem o potencial de virar o jogo nas eleições do ano que vem, e justamente por isso toma pedrada, né? Aquele velho ditado de que a árvore que não dá frutos, né, não toma pedrada. Aquela que dá frutos toma pedrada, e é o caso do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro. Quanto mais ele sinalizar para um programa econômico liberal, para um programa econômico modernizante, para uma retomada da agenda de reformas iniciada durante o governo Temer, com a PEC do teto de gastos, com a reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, com a reforma do ensino médio, com a modernização de instruções normativas do Ministério do Trabalho, enfim, uma série de boas reformas, grandes, pequenas, mas todas estruturais, iniciadas no governo Temer. Se o Moro conseguir dar continuidade para essa agenda, melhor, né? Deve caminhar cada vez mais nesse sentido. E quanto mais ele tem um discurso econômico poderoso para mostrar nos debates, para bater de frente com o Lula, com o Bolsonaro, para bater de frente com o Ciro Gomes da vida, maiores as chances dele chegar em camadas mais pobres. A gente está, infelizmente, vivendo no país muito pobre, a maior parte das pessoas, né, passa os dias se preocupando em como sobreviver, não tem tempo de ter outras preocupações, principalmente preocupações em relação à política, o que faz com que a nossa política esteja absolutamente sequestrada por corporações, né, por gente que tem uma vida confortável o suficiente para passar o dia no Congresso Nacional batendo no gabinete de deputado e de senador para pedir aumento de privilégio ou benefício setorial. Quanto mais o Moro se colocar como uma figura de combate a essas corporações que sempre pautaram interesses mesquinhos dentro do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, e mais reverter, mostrar como isso pode ser revertido em benefício para a população, por exemplo, né, um exemplo simples aqui, a emenda antiprivilégio que eu apresentei na reforma administrativa, 15 bilhões economizados de dinheiro de quem já recebe mais de 39 mil reais, né, ilegalmente, inconstitucionalmente, né, e esse dinheiro já poderia ser facilmente revertido para catalisar um programa social, para criar uma janela de saída, né, de um curso profissionalizante, de uma oportunidade de emprego para uma pessoa que hoje está numa situação de miséria, de pobreza, e que, como o Moro colocou, um dos seus objetivos é criar uma força-tarefa, utilizando os profissionais da assistência social, isso é uma coisa que, aliás, dois economistas do INSPER falam muito, né, o Ricardo Paes de Barros e a Laura Miller falam muito sobre a estrutura que já existe hoje de assistência social e que pode ser utilizada para saber exatamente qual é a necessidade do mais pobre na ponta, se é uma assistência técnica, muitas vezes, uma coisa simples, como abrir uma conta corrente e começar um pequeno empreendimento, fazer um registro numa junta comercial, conseguir uma vaga numa creche para ter mais independência, para sair de casa e para trabalhar, utilizar esse sistema gigantesco, né, a gente tem centenas de milhares de servidores públicos na assistência social que podem ser utilizados para essa função socioeconômica de criar uma janela de oportunidades e tirar essas pessoas definitivamente de uma situação de miséria, de uma situação de pobreza. Então, bola dentro do ministro Sérgio Moro em tratar desse assunto, em tratar da economia, em sinalizar, está conversando com o nome da economia, primeiro, em reconhecer que não tem o domínio, em reconhecer que não tem conhecimento profundo na área econômica, mas que está disposto a conversar e chamar gente que entende do assunto, tem convicções por si só, né, que ele tem demonstrado nos últimos discursos, convicções mais alinhadas com a redução da máquina pública, convicções mais alinhadas com o enxugamento da máquina estatal e agora, escutando gente que entende do assunto para saber como efetivar, como implementar essas propostas. Muito bem, a gente segue aí acompanhando essa pré-candidatura que, por enquanto, é a pré-candidatura mais forte da terceira via com as maiores chances de derrotar Bolsonaro ou Lula no segundo turno das eleições de 2022. Transcrição e Legendas Pedro Negri